Este gráfico de barras indica-nos o número de bolas de sabão feitas por cada criança. Temos aqui 4 amigos e dizem-nos quantas bolas de sabão fez cada um deles. O que eu quero fazer é, primeiro, descobrir a média do número de bolas feitas. E depois quero avaliar o grau de dispersão dos dados, quanto é que eles variam em relação à média. Vou fazer isso calculando o desvio absoluto médio. Parem agora o vídeo e tentem calcular a média do número de bolas feitas pelas crianças. E depois, depois de fazerem isso, vejam se conseguem calcular o desvio absoluto médio. Ok. Primeiro passo. Vamos descobrir a média. A média? A média será apenas a soma do número de bolas feitas por cada criança a dividir pelo número de crianças. A Manuela conseguiu fazer 4 bolas, então ela fez 4 bolas. A Sofia conseguiu 5 bolas, o João conseguiu 6 bolas e o Tomás só fez uma bola. Temos 1, 2, 3, 4 crianças, então vamos dividir por 4. Isto será igual a 4 mais 5, que é 9, mais 6, que é igual a 15, mais 1, igual a 16. É igual a 16 sobre 4, 16 a dividir por 4, é igual a 4. A média do número de bolas é 4. Deixem-me representar isso aqui como uma reta. Isto é a média do número de bolas feitas por cada criança. Agora o que eu quero fazer é descobrir o desvio absoluto médio. D, A, M. Desvio absoluto médio. O que queremos fazer agora é calcular a média de quanto é que cada uma destas crianças se desviam da média. Eu sei que utilizei a palavra média duas vezes na mesma frase, por isso pode parecer um pouco confuso. Mas à medida que trabalhamos nisto, espero que vos faça sentido. Então, quanto é que a Manuela... Quanto é que a Manuela... O número de bolas que ela fez... Quanto é que isso se desvia da média? Bom, a Manuela conseguiu 4 bolas e a média é 4. Portanto, o seu desvio absoluto em relação à média é 0. Deixem-me escrever isto. Desvio absoluto. D, A. Desvio absoluto em relação à média. A Manuela não se desviou nada da média. Agora vamos pensar sobre a Sofia. A Sofia desviou-se 1 da média. Vemos isso aqui. Ela está 1 acima. Bem, iríamos sempre dizer 1, quer estivesse acima ou abaixo. Porque estamos a dizer desvio absoluto. Então, a Sofia desvia-se 1. O seu desvio absoluto é 1. E depois temos o João. Quanto é que ele se desvia da média? Vemos isso mesmo aqui. Ele tem um desvio de 2. Ele tem mais 2 do que a média. E, por fim, quanto é que o Tomás se desvia da média? Ele está no 1. Então, é 3 a menos do que a média. É 3 a menos do que a média. Mais uma vez, isto é 2, isto é 3. Ele desvia-se. O seu desvio absoluto é 3. Agora, queremos calcular a média dos desvios absolutos. É o M em D, A, M, em desvio absoluto médio. Isto é o desvio absoluto da Manuela, desvio absoluto da Sofia, desvio absoluto do João e desvio absoluto do Tomás. Queremos calcular a média destes valores. Por isso, dividimos pelo número de crianças. E obtemos 0 mais 1, mais 2, mais 3, 6 sobre 4. 6 sobre 4 é a mesma coisa que 1 e 1 meio. Ou, deixe-me escrever em todas as formas diferentes, podíamos escrever como 3 meios, ou 1 e 1 meio, ou 1,5. O que nos dá a medida de quanto estes valores variam da média, que é 4. Sei o que alguns de vocês estão a pensar. Esperem, não existe uma fórmula associada ao desvio absoluto médio, que parece muito complexa, tem todas aquelas notações de valor absoluto e mais aquelas coisas. Pois foi isso que fizemos aqui. Quando escrevemos todos aqueles sinais de valor absoluto, é apenas uma forma original de olhar para o número de bolas de cada criança e pensar em quanto é que se desvia da média, quer esteja acima ou abaixo. É o que o valor absoluto faz. Não interessa se está 3 abaixo, dizemos apenas 3. Se estiver 2 acima, dizemos apenas 2. Não colocamos um sinal positivo ou negativo. Se estiverem curiosos de ver como isto é exatamente a mesma coisa que teríamos feito com a fórmula, vamos fazer isso dessa forma também. O desvio absoluto médio será igual a... Bom, vamos começar pela Manuela. Quantas bolas é que ela conseguiu? Ela conseguiu 4. A esse valor, subtraímos a média, que é 4. Consideramos o valor absoluto. Isto é o seu desvio absoluto. Claro que dá 0. Corresponde a este 0, a este 0 aqui. Depois temos o valor absoluto. Ora, Sofia fez 5 bolas e a média é 4. Depois fazemos o mesmo para o João. O João conseguiu 6 bolas. A média é 4. E por fim, temos que fazer para o Tomás. O Tomás só fez 1 bola e a média é 4. Depois dividimos pelo número de crianças que temos. Deixem-me clarificar isto. Isto aqui, este 4, é a média. Este 4 é a média. Estamos a olhar para cada uma das crianças e estamos a ver a que distâncias estão da média. Estamos a usar o valor absoluto porque queremos calcular a distância absoluta. Agora é fácil calcular. 4 menos 4, vou usar uma cor diferente. 4 menos 4, isto é 0. Isto é aquele 0 ali. 5 menos 4, qual é o valor absoluto disto? Isto será, deixem-me fazer isto numa nova cor, isto será apenas 1. Isto é a mesma coisa que aquilo ali. Nós conseguimos ver isto apenas ao analisar este gráfico. E depois, 6 menos 4, o valor absoluto disto será apenas 2. Que é aquele 2 ali. E que é a mesma coisa que este 2 aqui. E finalmente o nosso 1 menos 4, este menos 3. Mas o valor absoluto disto é 3, que é este 3 aqui e que é esta distância aqui. Dividimos por 4 e obtemos novamente 1,5. Espero que tenham achado este exemplo de desvio absoluto médio tão interessante como eu achei.